Olá meus amores do JC Fofoca dos Famosos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal para você que não se inscreveu ainda e chegou agora, se inscrevam, deixem o super like, curtam, comentem, compartilhem os vídeos e ativem também o sininho de notificações, é muito importante quando vocês ativam o sininho gente somente assim o Youtube vai estar notificando você sempre que eu postar algo novo aqui nesse super canal de informação mas olha só gente, voltei a cá com mais uma super notícia para você, uma notícia aí muito triste né quando a gente se vê aí, família se pegando por causa de dinheiro, é algo assim muito inusitado, é algo muito triste realmente gente e está acontecendo aí com a família da Paulinha Abelha meu povo, como todo mundo já sabe, já é do conhecimento de todos nós né as irmãs aí da Paulinha Abelha entraram com a ação judicial e pedindo a saída do Clevinho da casa, do apartamento onde ele morava né com a Paulinha Abelha que depois que a Paulinha Abelha veio a falecer, ele continuou morando lá e cuidando do pai da Paulinha Abelha gente, as irmãs da Paulinha entraram com a ação judicial, só que o Clevinho nem aguardou né a situação aí do desfecho dessa ação judicial e resolveu sair e deixar o caminho livre para as irmãs da Paulinha Abelha cuidarem do pai né já que elas são filhas, elas deveriam estar cuidando do senhorzinho lá né gente só que elas não satisfeitas gente, vem para a rede social aí mais uma vez detonando a imagem da Paulinha Abelha e também do Clevinho, eu vou postar para vocês um vídeo aí tá, quando a pessoa é sem noção ela é sem noção, ela é sem cultura e não foi diferente com essas meninas aí não elas vieram aí detonando a memória da Paulinha Abelha tá, e detonando também o Clevinho dizendo inclusive que elas só não cuidavam do pai porque a Paulinha Abelha não permitia que elas fossem visitar o pai lá no apartamento da Paulinha gente, e por causa do que que a Paulinha não deixava? por causa que o Clevinho não gostava das cunhadas, o babado tá quente, o angu tá fervendo e nesse angu tem caroço gente, vou postar o vídeo para vocês aí, deixe o super like, compartilhe os vídeos, curtam compartilhe aí com seus parentes e amigos e daqui a pouco eu volto com muito mais para você beijinhos de luz e daqui a pouco eu volto aí agora vai a pergunta por que quando uns e outros aí falam né, por que que antes não cuidava do pai? não é assim que fala? por que que antes não cuidava do pai? porque agora querem dinheiro, querem isso, querem isso, querem aquilo, não gente não é isso não porque quando a gente queria ir pra aí ela mesmo minha irmã mesmo né, que Deus bota no bom lugar minha irmã mesmo, dizia o que? não maninha, não precisa vir não André, não precisa vir não Carla, deixa que Cecília tá aqui Emília tá aqui, como quem tava se recusando por que? Porque o Clevinho não deixava já era assim Clevinho não deixava a gente tá entendendo tudo mas deixava né deixava porque ela queria isso né deixava né aí de vez em quando que a gente ia lá né, a gente ia ver ela a gente ia